Vai lá por lá, vai lá por lá Ai que delícia Nicolás Vem José, vem por lá Nossa que legal Que legal Dá a mão pro José, pra colar junto com o José Dá a mão pro José Ai que coisa boa Olha lá que legal Pula você, pula Ai que graça Pula meu pé Vai tentando andar com ele Ele vai, ele vai Ele vai equilibrando Nossa Coisa boa Você tá prendendo tanto Eu tô indo atrás Opa Cê levou o pulo Cê pulou Ai que legal Tá cobrindo, pulando Tá dando Tá dando Vai solvendo